Vamos girar a fruta aqui primeiro? Bora. Primeira fruta é sempre a minha ser girada, hein, mano? É agora que vai dar bom. 3, 2, 1, foi. Vamos ver. Contro! Nossa, não acredito, velho. Caramba! Ah, eu duvido pra pegar algo melhor. Mano, você duvida não, patrão. Você não vai pegar algo melhor. 3, 2, 1 e toma. Leopard? Fruta na bomba! Falcão, falcão, não é um falcão. Um pouco pior ainda. Um pouco melhor, né? Um pouco pior ainda. Ô, velho, eu peguei a quarta fruta mais cara do jogo, velho. Caramba, vai inacreditável.